Problemas nos trens e uma greve de ônibus na Baixada Fluminense prejudicaram milhares de pessoas nesta manhã. Em diversas partes do Rio de Janeiro, o lixo se acumula, já que sem acordo, a greve dos garis completa hoje sete dias. Seis municípios da Baixada Fluminense, que somam a população de mais de 3 milhões de pessoas, foram prejudicados com a interrupção dos serviços de trens do Jamais Saracuruna e Belforrocho, 54 estações da supervia sequer abriram. Os Jamais começaram a operar com 3 horas de atraso. O problema foi agravado pela greve dos rodoviários de linhas intermunicipais. O Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu e Região, que representa ainda Mesquita e Nilópolis, afirma estar sem reajuste há 3 anos e não aceitou a proposta patronal de 2% de aumento e mais R$ 20,00 de cesta básica. Os rodoviários que atendem a capital decidem hoje à tarde, em assembleia, se também cruzam os braços por melhorias salariais. Na semana passada, eles fizeram uma paralisação na parte da manhã, mas sob ameaça de multa pelo Tribunal Regional do Trabalho, voltaram a circular. Na capital, os garis seguem pelo sétimo dia de greve. A categoria fez ontem uma manifestação pelas ruas da zona sul da cidade. Na última quinta-feira, os trabalhadores rejeitaram uma proposta apresentada em conjunto pelo Ministério Público e a Conlurbe. O sindicato da categoria vem sendo multado em R$ 200 mil por dia de greve. O acordo oferecido aos trabalhadores propõe um reajuste acumulado de aproximadamente 10% ao longo de 2022. Os trabalhadores querem um aumento de 10,54% nos salários e do vale à alimentação. Ao longo dos últimos dias, moradores do Rio de Janeiro reclamam do acúmulo de lixo em vários pontos da cidade. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde.